Esse leão tá de olho nessa zebra. Os leões são predadores que caçam presos como zebras para se alimentar. Quando o leão decide caçar uma zebra, ele geralmente trabalha em conjunto com outros leões para aumentar suas chances de sucesso. Mas esse leão está sozinho e planeja atacar a zebra distraída. Quando o leão pretende caçar uma zebra, o primeiro passo é identificar uma zebra isolada ou um grupo de zebras que parecem vulneráveis. Em seguida, os leões se aproximam furtivamente, tentando se manter ocultos da presa, utilizando a vegetação ou escuridão para se esconder. O leão dispara e captura a zebra que não conseguiu fugir. Leões são caçadores poderosos. Como é grande e pesado, o corpo de um leão o ajuda a manter uma presa no chão. A zebra é dominada e sufocada pelo rei da savana. Para capturar uma zebra, eles podem usar táticas como investidas e ataques surpresa para confundir e intimidar a presa. O leão sufoca a zebra que será uma boa fonte de alimentação. Uma vez que o leão tem uma zebra isolada, ele ataca com uma mordida fatal na garganta, tentando sufocar a presa. Foi isso que aconteceu. Ele matou a zebra. A caça da zebra pelo leão envolve estratégia, táticas e cooperação entre os membros para maximizar suas chances de sucesso. Mas um leão pode capturar uma zebra sozinho sem muito esforço. Diz aí, acha que a zebra estava doente?